irei capturar aqui ela para mostrar a vocês, olha só, ela vai subir aqui na minha mão ela desceu aqui, aqui ela virou ao contrário eu vou aqui desvirar ela e pegar ela para mostrar a vocês peguei, olha só então pessoal, essa barata é uma barata de hábito noturno geralmente encontramos ela mais à noite mas só que, como aqui está em período chuvoso período que tem muito mato verde, muita chuva então, certamente ela está por aqui durante o dia com certeza por conta dessas chuvas olha só, eu já fiz outros trabalhos com esse tipo de barata essa daqui está super viva já fiz com mostrando só a carcaça dela ela morta já mas só que hoje eu encontrei essa daqui super viva olha só, e vou mostrar a vocês então como eu falei aqui nós conhecemos como barata d'água como as baratas, ela possui essas quatro pernas em seu corpo e duas pernas na sua parte da frente perto de sua boca, diferenciada das pernas do corpo certo? é uma pernas adaptada que proporciona a ela uma melhor qualidade para que ela possa agarrar as suas presas, tá certo? como eu falei o pessoal aqui tem um certo medo dela que fala que essa barata ferrou mas eu já fiz vários trabalhos com ela já tive contato com ela diretamente como vocês estão vendo aí pegando ela certo? eu vou colocar aqui na mão e como aí vocês estão vendo aí e nunca sofri ferroada desse tipo de barata ela caiu aqui no chão vou pegar ela de novo tá? olha só ela é uma barata muito grande certo? peguei ela aqui, olha é uma barata muito grande ela é um pouco diferente dessas baratas que encontramos encontramos em nossas casas é uma barata mais robustica tá? tem uns olhos bastante grande e como eu falei o conhecemos aqui como barata d'água não sei como é que ela se chama aí em outras regiões possa ser que ela mude de nome mas aqui na nossa região esta barata super grande nós o chamamos de barata d'água é uma barata muito bonita certo? que com certeza não é tão perigosa como muitos pensam que ela é perigosa a prova disso é essa daqui olha que eu estou pegando nela certo? sem nenhuma restrição isso é a prova que ela não é tão perigosa então eu vou soltar ela aqui para ela continuar por aqui certo? e peço a vocês como sempre que deixe bastante like e se não for inscrito inscreva-se no canal para ajudar o canal a crescer vou deixar ela aqui olha só para ela seguir seu destino certo? então pessoal é mais um trabalho para o meu canal espero que vocês tenham gostado vou deixar seu destino para o meu canal eu vou deixar o meu canal vou deixar o meu canal eu vou deixar o meu canal eu vou deixar com vocês